Meus amigos, me rendi a Among's, eu acho que é assim que se pronuncia, estou baixando meu computador porque eu quero jogar no Discord, tá ligado? Falando, gritando, rapaziada, não fui eu! Mano, agora eu vou jogar aqui pelo celular, foi por onde eu aprendi a jogar esse jogo, e eu acho que vou ter a mais manha de jogar, porque eu como impostor, rapaziada, ninguém me segura, tá ligado? É o seguinte, tô deixando baixando aqui, eu quero que vocês agora deixem nos comentários agora um Discord pra gente poder jogar junto, demorou? E um dia também eu vou gravar um vídeo jogando com todos os meus amigos e tudo mais, velho, o bagulho é muito da hora. Pra quem não conhece a Among's, que eu acho que todo mundo aí conhece, é um jogo de detetive, mano, eu brincava de jogo na escola, tá ligado? Mano, como funciona o detetive? Você entra numa sala, tem 10 pessoas, 1 ou 2 ou 3 pessoas são impostores, eu gosto de jogar quando é 2 impostores, porque tem mais chance aí eu, e 3 é muito difícil. Então, mano, basicamente esse é o jogo. Mano, tem vários mapas, tem task também pra fazer, que são as missões pra você poder ganhar se você for tripulante. Se não, se você for impostor, seu objetivo é só matar. Isso mesmo, rapaziada, sem mais enrolação, vocês pediram demais, então vamos trazer Among's aqui no canal hoje. Mano, vou posicionar aqui a câmera, meu parceiro, vamos ver aqui. Mano, vocês estão me vendo aí? Fazer o seguinte, vou sincron... Ai, 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 não cai não, fica de pé aqui. Prontinho, rapaziada. Mano, eu vou fazer o seguinte, vamos sincronizar a tela pra gente poder jogar junto. E, velho, se eu for impostor, vocês vão ver do jeito que eu estraçalho, mano, ninguém me segura. Bom, rapaziada, já vi a câmera, tá tudo certo. Mano, vocês sabem que aqui no meu canal tá sendo uma semana de gameplay. Por quê? Tô com uma cirurgia no meu joelho, eu tenho que ficar de repouso, minha fisioterapia já falou que, velho, eu tô extrapolando os limites porque eu saí pra tirar a racha com o Renato, eu saí pra fazer um monte de bagulho e gravar uma trollagem caindo na escada, tá ligado? Ou seja, mano, passei um pouco dos limites, a mulher falou pra eu ficar de repouso no meu quarto sem fazer nada. Então, vamos jogar, eu quero jogar e vocês pediram muito o jogo do Among, eu não sei falar Among, sei lá. Bom, o meu nome vai ser Léo, Léo Ruiz. Quem me conhecer, mano, já vamos jogar junto aí. Bom, rapaziada, vamos entrar numa sala qualquer aqui, essa primeira sala. Ó, já tem sete pessoas, eu sou o Amarelinho, eu sou o Léo Ruiz. Se você me ver aqui no Jamong, mano, eu sempre vou ser o Léo Ruiz, demorou? Vamos trocar uma ideia e vamos jogar junto. Vamos ver o chat aqui, como que tá. É, tô falando lá demais. Mano, vamos esperar todo mundo começar. É agora, mano, é agora. Meu Deus, eu tenho que ser... Eu já sou o impostor, moleque, eu sou o impostor, mano. Eu e o ciano, o ciano é essa cor meio verde coisa aqui, eu já vou quebrar alguma coisa, ó. Já quebrei a elétrica, se lasque. Quebre a elétrica, tem que esperar um pouquinho. Mano, eu já sou o impostor, tá ligado? A primeira partida, mano. Então, vamos fingir que eu tô fazendo as tasks aqui, junto com a rapaziada, pra mim... Ó, tô aqui com o preto, com coisa, tá ligado? Tô com eles. Tem que provar a minha inocência, tá ligado? Ó, o preto já vai poder falar que eu tava com ele. Manja. Eu acho que esse branco aqui, mano, vai pra fita. Tchou! Quebrar alguma coisa aqui. Mano, eu tô com medo de fazer alguma coisa errada, tá ligado, rapaziada? Porque esse jogo, mano... Cês tão ligado? Eu não vou ficar explicando porque quem tá assistindo esse vídeo já conhece esse jogo e já sabe como joga, tá ligado? Tem que ser frio e calculista, mano. Ó. Eu vou entrar. Acharam o corpo, acharam o corpo. Mano, eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada. Ih, só matou um. É, tá meio difícil mesmo. Os caras tão meio juntos ali. Eu não quebrei nada também. Fui meio ruim. Vamos ver aqui o chat. Vou falar quem aqui. Quem? Aonde? Mano, cê tem que ir. Tá ligado, né? Mano, por isso que eu quero gravar no Discord. Aí, ó. O jogo já até baixou aqui, rapaziada. Eu vou até apertar pra abrir enquanto eu tô jogando. O povo tá discutindo aqui. Eu sei que não vai ser eu mesmo. Ó, vamos colocar aqui. Bom, já abri aqui. Vamos ver. O próximo jogo, mano, vai ser no computador. Ah, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo já, ó. Tá abrindo. Mano, tomara... Tomara que os caras não votem nenhum. Eu vou dar skip, eu vou dar skip. Skip, cês sabem que é anular o voto, tá ligado? Não vou votar em ninguém. Até porque é eu e oceano. Se eu votar nele, é mancado. Vai, 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 vai. Vai, três, dois, um. Eles falaram que se não for o preto, é o rosa. Confia. Mano, ou é o preto ou é o rosa. Ou seja, ninguém tá acertando nada. Porque é eu e oceano. Mano, os caras votaram no preto, velho. Mas eu acho que deu skip. Porque eu dei skip. Vamos ver se vai ser o preto ou vai dar skip. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ninguém, ninguém, ninguém. Deu empate. Meus amigos, voltamos aqui. Então, eu... Sai daqui, cêsano. Eu quero matar alguém agora. E eu vou matar o rosa. Por que eu vou matar o rosa? Porque todo mundo tá desconfiando do rosa e do preto. Então, se eu matar o rosa, o preto vai ser automaticamente eliminado, tá ligado? Então, vamos lá, vou matar o rosa. Se eu matar o preto, o povo vai pensar que é o rosa. E eu vou matar o rosa também. Ué, velho. Deixa eu matar alguém, desgrama. E aí, vamos ver, vamos ver. Ciano. Putz, mano. Ciano deu mancada. Vi a cor dele. Entrou no vento. Ixi, mano. Ciano deu mancada. Ó, vou colocar certeza. Tá ligado? Tipo, tem que fingir que eu sou um tripulante. Ciano e preto. Mano, se eu matar o rosa, o preto automaticamente já vai ser eliminado pelos tripulantes, tá ligado? Então, mano, é um jogo muito de raciocínio. Vamos só esperar. Ninguém tá desconfiando de mim, até porque eu também não matei ninguém. Mano, eu vou votar no ciano mesmo, porque tu não tá achando que é o ciano. Aí, ó. Tipo, se eu não votasse no ciano, o povo ia achar que eu era impostor, tá ligado? Eu não quero que eles pensem isso. Aí, ó. Pronto. O ciano era impostor. Ciano, eu vou ganhar pra nós, mano. Confia. Mano, se eu matar o preto, velho. O povo ia achar que é o rosa. Se eu matar o rosa, o povo ia achar que é o preto. Então, mano, deixa eu quebrar um pouco desse bagulho aqui. Quebrei a elétrica. E eu ainda vou... Vou tirar todo esse negócio pro cara... Mano, veio todo mundo, velho, na elétrica. Nossa, as testes que tá quase todo mundo feita. Deixa eu seguir no rosa. Mano, tá difícil, hein? Nossa, velho. Nossa, velho. Putz, eu acho que o rosa me viu, mano. O rosa me viu. O rosa me viu. Confia em mim. Preto. Mano, o rosa pensou que fosse o preto, velho. Eu vou colocar... Acho que não é o preto. Aí eu vou causar uma discórdia, ó. É o rosa. Aí eu vou falar. Tá acusando muito. Tá ligado? Tá acusando muito, mano. Tô acusando discórdia. O rosa falou. Meu Deus. Mano. Não, não sei. Vou dar skip. Que é anular o voto lá. Dá pra jogar com o burro, não? Burro é o C, mano. Eu que sou o impostor. Velho, eu amo esse jogo, velho. De verdade mesmo. Mano, eu quero jogar no Discord com vocês, rapaziada. Vai logo. Eu vou votar nesse... O rosa saiu, mano. O rosa saiu. E o rosa saindo, ele não é impostor. O povo vai achar que é o preto. Mano, eu não posso matar o preto. O preto é um dos que eu não posso matar. Eu acho que eu vou matar esse branco aqui, ó. Vou matar esse azul mesmo. Eu não posso matar o preto. Porque o povo já tá desconfionando o preto. Mano, eu não posso matar o preto, velho. O cara tá continuando a quebrar as coisas sendo fantasma, tá ligado? Matei o rosa. Ô, matei o branco. Matei o branco. Mano. Será que... Vou reportar o corpo. Falar que eu vi o preto. Mano, olha o que eu vou fazer agora. É o preto. Vi matando. Esteroide. Eu não sei. O preto fez lixo. Não! Eles não descobriram quem é eu. Mano, eu tô nervoso. Mano, eu acho que eles vão botar em mim, velho. Ah, não, mano. Eu tô desconfionando em mim. Ah, eu perdi, mano. Eu perdi. É, eu fiz errado. Eu acho que eu devia ter matado, sei lá, o preto. É, mano. Eu errei, eu errei. Eu já fui. Ah, eu fui muito ruim, mano. Eu fui ruim, mas... Rapaziada, vamos de novo. E se eu for tripulante agora, vou mostrar como que eu sou bom também. Tipo, pegando os outros. Ih, eu acho que bugou. Ah, não. Bugou não. Ah, sou tripulante. Vai, vamos onde o tripulante agora? Já fui impostor uma vez. Onde o tripulante? Agora eu sou o laranja. E ninguém me segura. Vou fazer aqui as tasks, mano. Eu gosto de fazer todas as tasks certinhas. Pronto. Fiz uma. Aqui, ó. Task do cartão, tá ligado? Aí foi, foi. Mano, ó. O vermelho já não é. O marrom não é. Vamos indo, vamos indo. Marrom e vermelho. Marrom e vermelho. Vamos ver se eu vou subir aqui, alguém vai morrer. Entre o marrom e vermelho. Eu fico deduzindo quem agora é o impostor. É o impostor. Ixi, desceu o branco. O branco e o azul, eu acho. O branco e o azul. Cadê o marrom e o outro? Opa, já vou fazer essa task aqui. Do asteroide. Nossa, que task demorada, mano. Vermelho passou por mim. Eu gosto de ficar memorizando tudo, tá ligado, rapaziada? Pra mim, na hora que jogar... Ó, vermelho e o ciano. Vermelho e o ciano tá ali. Então, se alguém morrer, foi o outro, tá ligado? Ó, o ciano passou por mim. Morri! Ah, o vermelho viu. O vermelho viu. O vermelho viu, o vermelho viu. O vermelho também é impostor, véi. O vermelho e o ciano é impostor, mano. Vamos ver. Só quero ver. Eu fui o único a morrer. É o vermelho e o ciano é impostor. Porque o vermelho viu e não falou nada. Ah, mano. Morri. Agora os caras vão ficar deduzindo quem é. Ah, mano. Acredito. Ó, o ciano aonde. Falso, falso. Mas, gente, como eu não tô jogando com amigos, eu vou sair da partida e vou entrar em outra. Se eu estiver jogando com uns amigos, eu queria saber quem que ia deduzir e achar quem. Mas já que eu não tô, ou se eu estiver jogando com vocês, eu também ia querer ficar sabendo. Já vou sair da sala pra jogar uma outra. Velho, o ciano e o vermelho, véi. O ciano e o vermelho. Eu acho que esse jogo aqui é mais legal você jogando com uns amigos. No Discord e tal. Xingando um outro, tá ligado? Querendo saber quem que é. Agora jogar aqui, tipo, com outras pessoas não é tão legal assim. Acho que eu quero jogar muito com vocês. Se vocês tiverem uma sala, rapaziada, no Discord, coloca eu, mano. Vamos jogar junto. Eu quero jogar muito, mano. Eu até baixei agora no computador aqui. Depois o próximo jogo vai ser no computador. Mano, se vocês quiserem mais vídeos de Among's, rapaziada, já deixem muito like agora, mano. Deixem muito like, tá ligado? E comenta, mano. Vamos ver, vamos ver se eu sou um impostor. Tomara que eu seja, tomara que eu seja. Vai, vai, vai. Ah, tripulante, mano. Mas eu vou achar, eu vou achar quem vai ser um impostor agora. Eu vou tentar ser amigo de alguém, ó. O rosto tá fingindo pesca aqui, eu acho, hein. Não sei. É esse. Não sei, não sei. Armazenamento. A luz apagou. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Quero ver quem tá fazendo. Ó, o preto eu acho que tá fingindo, hein. Eu acho que é o preto. Mano, suspeito, preto. Preto tá suspeito. O preto tá suspeito. O preto tá suspeito. Vamos ver se ele vai vir atrás de mim. Mano, tô com medo desse preto, velho. Mano, o preto tá suspeito. É o mais suspeito. Porque a elétrica quebrou e ele tava lá. Ciano. Ciano morreu. Ciano morreu. Ixi, o preto morreu, mano. Não era o preto. Ah! Quem que passou por mim descer naquela hora? Teve um cara que entrou na elétrica ali, mano. Mano, quem que passou por mim, velho? Eu não lembro. Nossa, eu podia botar gravação de tela, velho. Não lembro, não lembro. Quem é o dono da sala? Nada a ver. Aonde? Amarelo e azul estavam e não reportaram. Amarelo e azul estavam lá e não reportaram. Alguém perto tava fazendo o task. O marrom falou. Azul? Demorei pra ver o corpo. Amarelo ou azul? Vamos ver quem é amarelo. O amarelo é esse e o azul é o pep. Tá. Suspeito deles, mas não estou acusando. Eu não vi nada. Não sei. Quem é o suspeito? Eu vou de azul. Eu vou de azul. Ixi, só eu votei, mano. Só eu votei. Ué? Ah, fiz mancada. Falaram que o suspeito era azul. Quem falou que o suspeito era azul? Então é o outro. Ah, mancada é isso, mano. Na moral, velho. Nossa, na moral. Me perdoe. Branco. Tô de olho no C, branco. Mano, vamos ficar aqui nas câmeras, rapaziada. Pra gente ver se consegue ver alguma coisa. O branco saiu. O branco vai descer. Passou por aqui. O verde subiu. O marrom subiu. Rosa ali. Parece que o rosa tá fazendo o task, tá ligado? Desgramar de um amarelo. Filha da mãe, mano. O cara falou, mano. Que era o amarelo. Velho, na moral, mano. Morri de novo, velho. Ah, mano. Que mancada. Que mancada mesmo, rapaziada. Mano, eu vou sair. Que é o amarelo e mais outro. Mas eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou voltar quando eu for impostor. Porque, velho. É o mais da hora ser o impostor, tá ligado? Já que eu não tô jogando com os amigos mesmo. Vou jogar com o impostor e matar a rapaziada tudo. Demorou? Meus amigos, sou o impostor aqui nessa pagaça. Demorou pra pegar pra mim ser o impostor. Velho do céu. Agora que eu vou ser, mano. Eu vou ser o melhor impostor que vocês já viram na fase dessa terra. É o seguinte. Eu vou quebrar um bagulho aqui, ó. Eu vou ficar esperando alguém vir aqui desse lado, tá ligado? Como se eu estivesse indo, ó. 1, 2, 3 e... Tô indo. Não tem ninguém ainda. Matei. Alguém vai achar. Alguém vai achar. Vou reportar. Vou reportar. Achei o preto no corredor do... E vai. Ué? Ganhei? Consegui nem falar? Ué? Ganha muito fácil aqui. Falei que ia ganhar, né? Mano, vamos pra mais uma e eu quero ser tripulante ou impostor agora. Não importa. E vamos para mais uma partida aqui nesses pelexpectadores. Mano, eu sou amarelinho agora, né? Demorou, rapaziada? E tomara que eu seja o impostor. Senão, eu vou... Ah, eu sou tripulante. Mano, demorou. Velho, eu vou achar alguém matando agora, rapaziada. O outro, quando eu fui impostor, foi muito fácil, mano. Ó, o verde. O verde ciano não é impostor. Já não é impostor. Já vou deixar aqui, ó. Até você até escrever. Ciano... Não. Beleza. Vou anotar agora. Ciano não é impostor. Tava fazendo a task. Sentou ali no... No bagulho de atirar ali. Beleza. Vamos ver. O armazenamento de refrigeração é a minha próxima task. E eu vou aqui fazer já essa aqui porque tá pedindo. Aí já vou cumprir uma task. Fechou, fechou. Eu acho que eu tenho que fazer o cartão? Não. Ixi, acharam o rosa. O rosa também não é. Rosa morreu. Rosa e o marrom. Vamos ver se alguém tem suspeita. Aonde? Mano, aonde? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aonde? Vamos ver se alguém tem uma suspeita. Mano, a gente vai ganhar essa bagaça. Eu não vou morrer, mano. Sem uma casa. Eu acho que não é o ciano, mano. O ciano tá me parecendo limpo. Ué? O vermelho só falou nas câmeras. Alguém perto. Nada. O cara é muito Zé Ruela, mano. É por isso que eu quero jogar com amigos, tá ligado? Mano, eu quero jogar com amigos porque, ó, nada a ver esse papo. O cara reportou, não sabe quem foi. Dá até vontade de votar nele. Vou esquipar aqui. Vamos ver quem vai votar em alguém. Ninguém votou? Eu e o branco esquipou. Tá bom. E tá dada a largada. Vamos ver quem vai fazer essa task aqui comigo. Ninguém? O branco tá aqui comigo. Só que não deu tempo ainda de matar, né? Então isso não classifica ele como um ajudante. Mas ele tá fazendo... Ixi, acabou a luz. Cartão não precisa. Vamos ver. Vamos ali na elétrica. Vamos ver quem tá fazendo a task, ó. Vermelho e azul. Bom, vermelho e azul. Eu acho que também não são impostores. Vermelho e azul. Vamos colocar aqui. Pra mim não me perder, mano. Que eu quero ganhar. Vermelho e azul. Vermelho morreu. Vermelho morreu. Vermelho morreu. E o azul... Talvez seja o azul, mano. Porque o azul que reportou. Ou o azul matou o vermelho, né? Corpo. Esteroide. Mano, começo a ficar nervoso. Começo a morder a boca. Depois fica tudo machucado. Mano, eu tô desconfiando do azul, velho. Suspeito do azul. Vou botar no azul porque tava junto com o vermelho. Ó, o oceano votou no azul também. Todo mundo esquipou, tá ligado? Demorei muito pra digitar. É por isso que eu quero jogar falando, mano. Mano, eu tô suspeito do azul. Vou apagar aqui o azul. Porque o azul é suspeito. Deixa eu ver. Ele vai matar eu, mano. Se ele matar eu, ele perde. Se ele matar eu, porque o povo vai ver que ele me acusou. Eu acusei ele e ele matou, entendeu? Ah, o azul tá atrás de mim. Corre. Mano, tô com medo. Tô com medo, tô com medo. Ah, o azul tá aqui, caramba. Vai, vai, vai. Ó, então. Branco, azul. Esse aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Ah, sai fora preto. Vamos ver o que o preto tá fazendo. Desc. Preto não é. Vou ficar aqui na sala de câmera. Se eu não sei que não é, vou ficar aqui com ele. O roxo morreu. Mano, o roxo morreu, velho. Mano, o roxo morreu, mano. Eu acho que é o azul, velho. Por que não é o... É azul. Mano, o suspeito é azul, velho. O azul nem tava lá. Mano, tô suspeitando o azul ainda, velho. Ó, o ciano não era, tava ali. O preto... O preto não era porque tava ali fazendo a task. É o azul e o laranja. Laranja. Mano, é os dois. Azul e... Azul. Mano, é azul e laranja, velho. Na moral. Tchau, azul. Tchau, azul. Falei, rapaziada. Eu falei. Eu acertei, mano. Eu que falei o bagulho. Eu acho que é o laranja o impostor, velho. Laranja, vou ficar de ozóio. Não sei, laranja. Você não pode matar agora e ficar aqui do seu lado. Vamos ver se vai fazer alguma coisa, seu otário. Laranja, laranja. Na verdade, eu vou ficar aqui nas câmeras, velho. Vamos ver. Quebrou as câmeras. Desgramado, mano. Eu vou acertar o próximo. Mano, eu vou ficar aqui com o preto, velho. Porque eu acho que esse laranja é o impostor. Fazer essa task aqui. Preto não é o C, né, preto? Você tava fazendo a task lá, mano. Ó, o Ciano, mano, eu confio... Eu não sei fazer essa task. Eu nunca fiz essa task. Mano, não sei, velho. É o laranja. É o laranja. Eu sabia, mano. Ah, mano. O Ciano, vem aqui, velho. Eu sabia, mano. Eu falei azul e laranja. Ah, Ciano. O Ciano não viu, mano. Ele tá lá na task, velho. Ah, não acredito, mano. E ele vai reportar o corpo. Ah, fala que é ele, mano. Fala que é ele. Você viu ali, mano. Que burro. Fala que é o laranja. Fala que é o laranja. Esse eu vou ficar até o final. Mano, fala que é o laranja, velho. Laranja, laranja. Vai, fala que é o laranja, velho. Vai, laranja. Vai, laranja. Vai, laranja. Vai, laranja. Laranja. Ciano, fala que é o laranja, velho. Já vota. Faz alguma coisa, mano. É por isso que eu quero jogar no Discord, velho. Discord, você pega o fone aqui, ó. Você coloca essa pôr com o meu copo na cabeça e fala, ó, é o laranja fila da pôr. Fala que é o laranja, velho. Aí. Não votou? Ah, mano. Ah, velho. Eu não acredito. Ele viu o cara na frente, mano. Vocês estão sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo? Vou ficar até o final, mano. Não é possível que o laranja vai ganhar. Eu sabia, velho. Devia ter apertado o botão daquele bagulho lá. Perdeu. Otário. Falei, mano. Falei. Bate aí, rapaziada. Mano, vou fazer o seguinte. Vamos mais uma. Se eu for tripulante, é nóis. Se eu não for, é nóis também. Porque, velho. Eu tô gostando muito de jogar, mas tá vendo? Pelo celular é ruim pra digitar. É ruim pra convencer as pessoas. Vou apagar os nomes aqui. Mano, é muito ruim, tipo, de jogar pelo celular. Eu acho que pelo computador. Jogando com vocês ou com meus amigos vai ser muito mais top, muito melhor. Então, próximo vídeo, mano. Se vocês gostarem já do vídeo de Amongsts, eu vou gravar, mano. Próximo vídeo. Sem mancada mesmo. Vai, 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 vai. Go, 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 go. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Vamos, 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 filho. Vamos? Acelera. Marcha na boneca. Bora. Mano, tomara que eu seja impostor, velho. Tomara. Eu gosto de ser impostor. Tripulante. Agora, vixi-maria, eu vou acertar todo mundo. Ó, uuuh. Caramba, o branco tá aqui. O branco e o verde não é. Tá fazendo aqui, ó. Eita, bexiga. Eita, bexiga. Branco e verde não é, hein. Ah, toma nos olhos, cartão. Aí, foi. Vou notar aqui. Branco e verde. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Quer ver? Tô testando ele. Isso, fica aí, branco. Bom, é... Vermelho. Vermelho não é. E roxo. Roxo não é também. E rosa. E rosa também não. E o azul também não. Mano, todo mundo aqui fez a task do... Fez a task do cartão, tá ligado? Então... Ixi, achou o branco. Falei que o branco não era? É, rapaziada. Às vezes eu gosto de anotar, mano. Porque daí eu sei certinho quem não é. Então, vamos ver quem sobrou. O azul não era, tá aqui. Suspeito branco. Amarelo. Verde claro. É, então... Ixi, não. O verde não é suspeito, não. O ciano que é. Mano, é jogo de detetive, mano. O bagulho é doido. Vamos ver, vamos ver. Quem, onde, onde tava na navegação. Então, o ciano que falou que tava na navegação. O roxo tá falando skip. Alguém viu. O rosa não viu também. Ixi, deixa eu anotar aqui. Tirar o branco. Então, o branco... É, o verde, vermelho, roxo, rosa e azul. Vamos ver quem sobrou. Verde, vermelho, roxo, rosa e azul. Sobrou amarelo e preto, mano. Amarelo e preto, acho que são os impostores. Vamos ver aí. Bota laranja. Ah, eu. Desculpa, gente. Eu acho... O preto botou no preto. Mano, eu acho que é o amarelo ou preto. Então, vou ficar de olho nesses agora. Porque o resto eu meio que já descartei por... Por ver quem tava fazendo a task, tá ligado? Vamos ver esse preto aqui. E o rosa. Ô, sei lá quem eu tava falando. Mano, eu tô concentrado aqui, velho. Quero saber quem que tá sendo o impostor. O vermelho tá aqui. O roxo, verde, vermelho. Ciano. Vou fazer essa task aqui, rapidão, rapidão. Ciano passou por mim, não fez nada. Caramba, mano. Esse cara tá quebrando coisa pra caramba. O roxo, mano. O roxo. O roxo morreu. Mano, tô suspeitando, então, do amarelo. Do... Suspeito amarelo. Joguei. Já pra não falar que eu não falei. Mata eu. Então... O cara falou que é certeza que é eu. Pra você ver que não é... Desgramado. Ciano falou... É porque... Ciano. Rapaziada, foi mal ficar quieto aí. É porque o Ciano falou que foi eu. E ele que reportou dois corpos, velho. E eu nem tenho culpa. Ele falou que foi eu. Eu nem sou. Eu que fui embora ainda. Puta que pariu. Você é um burro, fila da mãe do cara. É um desgramado de lá da mãe. Nem era eu. Ah, ela tomando o rabo. Ah, mano. Vamos ver essa partida. Que bagulho idiota. O cara falou que foi eu ainda. Mas demorou. André na outra sala. Vamos ver se agora eu sou... Um tripulante ou se eu sou... Um matador de recompensa. Turudum. Turudum. Tripulante, rapaziada. Sou um tripulante. Véi, quem matar eu agora vai ver. Eu sou um... O... Por que eu comecei já na metade da fase? Pra cá não tem nada. Vou fazer a task do cartão. Ó, o preto não é. Tá fazendo a task do cartão também. O único que eu posso confiar é o preto. Preto. Vou ficar junto com você, mano. Vai ganhar. Vamos, preto. Vamos, preto. Preto. Preto e... Verde. É... Sete, oito, nove, dez. Pronto. Mano, eu vou dar umas belezas olhotadinhas aqui na câmera. Ó, o verde passou. Vamos ver, vamos ver. Mano, esse jogo aqui, meu amigo. Amarelo morreu. Azul morreu. Tá, pega. Ó, então. O... Eu... Eu e o branco. Eu vi. É o branco. É o branco. É o branco. Bom, o preto não é e o coisa não é. Peraí. Preto não é, verde não é, eu não sou. Então sobrou branco e laranja. Porque o coisa é branco. Ah, não. Branco e vermelho. Foi o vermelho. Vamos de branco. Branco. Mano, é muito ruim. Se não for, é laranja. É, se não for nenhum, é o laranja. Mano, eu sei que nessa fileira aqui, ó, o marrom, verde e o preto não é. Sobrou o vermelho, o branco e o laranja. Então vamos de... Foi o vermelho, vermelho. Se não for, não tá falando pra ir de vermelho, vou de vermelho. Se não for... Ixi. Eu fui no vermelho. Mas talvez seja o branco também. Se não é o branco, é o vermelho. Vamos ver. Não era o impostor, viado. Não. Eu fui no vermelho. É o vermelho. Eu falei... Nossa, era o verde. Mano, esse jogo, ele me tapeia, velho. Ele me tapeia demais, mano. Mano, você mancar. Esse jogo me tapeia muito, mano. Ele é muito... Mano, ele é uma idiota esse jogo. Mas ele é um jogo muito legal. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você quiser, mano, mais vídeo de Amongsts, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal. E, velho, eu quero gravar mais, tipo, com... Com... Pra falar no Discord. E eu também quero jogar mais no computador. Eu já acabei de baixar. Acabando esse vídeo aqui, eu já vou ver como que funciona. E vamos ver se eu sou impostor. Se eu sou impostor, eu vou jogar. Ah, eu sou tripulante. Você já viu. Então é isso, mano. Vamos deixar esse vídeo aqui se gostou. Deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.